Bem amigos, então olha, comprinhas que eu fiz, né, de produtos de cabelos, vamos dizer, né. Então eu comprei esse creme, né, aqui, esse creme aqui para o cabelo, né, de pote, né, rosa. Eu comprei, paguei aqui na nossa cidade, paguei seis reais, né, esse creme, né, super maravilhoso para cabelos opacos e quebradiços, né. E até fazer um tratamento no cabelo, eu comprei, porque meu cabelo ele quebrou, né, e como vocês estão vendo aqui, eu tive que cortar ele, né, curtinho, porque ele quebrou tudo, né, ele quebrou meu cabelo, né, e ficou reciclado as pontas, né, porque eu agora estou pintando de loiro, por causa do cabelo branco, né, dos rios brancos, daí eu estou pintando ele de loiro. E com a química ele começou, né, da, é, quebrar, né, e eu tive que cortar ele, é, curtinho assim, né, porque ele ficou meio também ressecado as pontas e começou a cair um pouquinho, né, e daí eu tive que cortar ele, assim, curtinho. Então, eu comprei esse creme aqui, né, como estou mostrando esse comprinho de, né, de cabelo, e daí eu tive que comprar esse creme aqui para cabelos opacos, né, de tampinha rosa, né, que pague seis reais na farmácia, é, é muito bom para cabelos opacos e quebradiços, né, que ele estava, né, para fazer tratamento, para ele voltar, né, ao tom dele novamente, né, porque... E também é bom para lavagem também, né, agora, para lavar ele, né, e economiza shampoo e creme agora, porque ele está meio curto, e daí ele não, né, economiza um pouco shampoo e creme, e os produtos, né, que a gente usa no cabelo, economiza um pouco, né, porque ele está curto. E também comprei esse roxinho, né, esse roxinho que é o, é, que é o matizador, né, que eu uso também para matizar o cabelo, e comprei esse aqui, né, que eu paguei, paguei oito reais nesse aqui, nesse matizador, de tampinha, né, de tampinha preta, é roxinho, e eu comprei esse aqui, mas para matizar meu cabelo, é, para não ficar pintando ele, né, para ele não dar mais queda capilar e não ressecar, né, mais muito meu cabelo. Então, eu comprei esse aqui, né, paguei oito reais nesse matizador, né, para o cabelo, e ele matiza bem, ó, né, É, é super bom, ó, e deixa, né, ó, né, bem maciozinho, né, o cabelo da gente, e ele não resseca o cabelo. Esse matizador aqui é super bom, então, né, esse matizador, né. E comprei esse, esse, né, essa acetona para tirar meu esmalte, né, fazer as unhas, ó, né, que é bom fazer, né, que a gente lida com casa, com coisas, então, no dia, a gente tem que ter uma acetoninha para, é, para dar uma, um tratamento nas unhas também, não só do cabelo, mas nas unhas também, né, e trocar de esmalte também, da gente precisa de uma acetona, que eu paguei um e, um e, um e, um e 99, né, quase dois reais, uma acetona para minhas unhas, e comprei esse champuzinho de, de tampa branca, né, que é o que eu uso sempre, né, que eu gosto do cheiro, que ele tem um cheiro gostoso, né, um cheiro contagiante, né, assim, um cheiro que ele espalha, que é o seda, né, super bom para o cabelo, ele deixa liso, né, e deixa cheiroso, né, e ele limpa os, 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 os restos, né, os restos do cabelo, os, 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 os que dizem, né, o cabelo, e tira, né, a ceborreia também, é muito bom, ele limpa muito bom, eu só uso desse, né, é super bom, né, eu não troco de shampoo, né, assim, para cabelo, eu uso só o seda, desse de tampinha branca, rosinha, né, é super bom, e, gosto muito, eu paguei aqui na nossa cidade, ele está 11 reais, né, 11 reais e o condicionador está 12, então, né, mas é ótimo pagar os 11 reais para ter, para manter o cabelo, né, então, e eu não uso os outros shampoos, né, que tem, eu não uso, né, eu não troco, porque esse, né, deixa macio, e é maravilhoso, né, para o cabelo também, juntando com o creme, né, e o matizador também, e o matizador de tampinha preta também, que é bom para matizar o cabelo, então, essas foram minhas comprinhas, né, que eu comprei, é, né, então, agradeço a todos vocês, Deus abençoe a todos vocês, e, like, e, como disse, inscrevam no meu cantinho aí, né, e, que Deus abençoe a todos vocês, e o cantinho de vocês também, eu tenho que agradecer vocês, né.